O Brasil vive uma de suas piores crises em toda a sua história, um de seus piores momentos. Uma pandemia que está assolando a humanidade e aqui no Brasil já causando milhares de vítimas fatais. Um governo inexpressivo e despreparado que debocha do sofrimento do povo. Além disso, estamos vendo as pessoas em suas casas sem ter o que comer, fruto do desemprego que assola o nosso país. E sem contar ainda os trabalhadores que estão trabalhando na linha de frente de combate ao coronavírus, perdendo as suas vidas por falta de equipamentos de proteção individual, falta de segurança no trabalho devido à precariedade no setor da saúde. Chega, vamos dar um basta. Precisamos reagir. Empregabilidade com saúde e segurança é possível. Vamos reagir. 1º de maio é a resistência da classe trabalhadora. Viva a luta dos trabalhadores no Brasil. Homens, das mulheres, dos trabalhadores da cidade, do campo e dos aposentados. Chega de opressão. Chega de miséria. Uma sociedade mais humana, mais justa, ela é possível. Empregabilidade com saúde e segurança. Viva a luta da classe trabalhadora. 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 Viva a luta da classe trabalhadora.